Boa noite a todas e a todos, bem-vindas e bem-vindos a este agromeeting, a este espaço das quintas-feiras, onde trazemos conferencistas com massa crítica para abordarmos todo o tipo de temas ligados à agricultura e ao mundo rural. Hoje tenho o gosto de ter comigo o Kiakusa, CEO da WiseCrop, que nos vem falar sobre a agricultura digital, a ligação transparente entre o campo e o escritório. Lembro que estes agromeetings são uma organização da espaço visual, têm o apoio mídia da voz do campo. Portanto, é um espaço em que a espaço visual pretende contribuir para o serviço público, no fundo, para partilhar experiências, discutir temas, fazer com que todos nós nos possamos enriquecer neste espaço, digital, que é mais um meio e uma ferramenta de podermos aprender em tempos de pandemia. A espaço visual é uma empresa de consultoria familiar, exige desde 1993, e presta serviços de consultoria em projetos agroindustriais e de turismo rural. Elabora planos de negócio, candidaturas e trata de todo o tipo de licenciamentos ligados a esta atividade do mundo rural. Há cerca de uns 10 anos atrás, lançou-se no negócio das contabilidades agrícolas e da gestão, portanto, acompanha umas centenas de empresas ao longo de todo o território nacional, portanto, faz contabilidades quer para as finanças, quer contabilidades de gestão, quer também a mediadora de seguros para a agricultura e agrícolas. Por último, mais recentemente, tem um departamento de formação profissional, que é aquele que eu acredito também que é um dos pilares do futuro, que é o aumento das competências, quer dos empresários, quer dos chefes de exploração, quer dos operadores especializados, quer da mão de obra sazonal. Portanto, este aumento de competências profissionais é, no fundo, também uma chave do desenvolvimento e um fator de competitividade. Neste sentido, e falarmos em fatores de competitividade, portanto, não poderia ser mais do que o tema que nos traz cá hoje, portanto, que é a agricultura no presente, mas que é a agricultura do futuro, a agricultura digital. Portanto, nada como o WiseCrop, uma empresa que apareceu para estes temas da agricultura de precisão, para a agricultura digital, que certamente tem sofrido muito por ter começado à frente do tempo. Hoje penso que está ao lado do tempo e ao lado no sentido certo, ainda há pouco dizia isto, ao Tiago Sá, o CEO da WiseCrop, e portanto, a minha admiração e o meu respeito pela capacidade que têm tido, pela resiliência, a tentar perceber como é que se montam estes negócios digitais. Portanto, nada como ouvir a experiência de voz própria, de alguém que é um empreendedor, que assumiu os custos desse empreendedorismo, desse risco, e portanto, para nos falar, nesta agricultura digital, a ligação transparente entre o campo e o escritório. Muito obrigado por estar connosco, é um enorme gosto, tenho a palavra. Obrigadíssimo, Inés Grã-Martin, muito obrigado pelo convite e obrigado por estas palavras também, que não são dirigidas só a mim, são dirigidas a toda a equipa da WiseCrop. Obrigadíssimo por isso e por esta oportunidade também de falar sobre isto que temos feito ao longo dos anos pelo setor agrícola, nomeadamente o português. Pronto, sem mais demoras, faço então aqui a partilha da minha apresentação visual, a apresentação de suporte. Confirmo só, está a ver, certo? Consegue ver? Sim, estamos a ver, estamos a ver. Ok, perfeito. Sempre cabe, isto, nota das tecnologias e do digital, seis estrelas, cinco mais uma. Obrigadíssimo. Bom, então, boa noite a todas, antes de mais. E começo, de facto, por algo curioso, que foi a deixa, aqui do engenheiro Martino, que é a questão do tempo, de facto termos estado, talvez um pouco à frente, ligeiramente à frente do tempo na criação desta empresa. Mas este conceito que me traz aqui, ou pelo qual inicio esta apresentação, é o tempo num sentido mais lato, num sentido mais transversal, como sendo um dos recursos mais importantes que temos e aquele que consideramos ser o mais escasso e incontornável. Na prática, quando falamos de recursos agrícolas, a cabeça, a nossa ideia vai logo para água, fertilizantes, fitofármacos, que têm uma importância muito significativa, mas de facto, aquilo que vemos como o mais transversal e um dos mais importantes é o tempo. E é esta palavra, este tema, que é um bocadinho a cola dos conceitos, ou dos subconceitos, que vos vou apresentar nos próximos minutos. Portanto, partindo aqui para o setor agro em particular, que é o setor onde atuamos e é aquilo que também nos traz aqui este webinário, nós, o que tentamos fazer aqui, foi descrever um pouco o enquadramento e o porquê de existir uma empresa como a WiseCrop e outras que atuam no mesmo âmbito. Quais são, de facto, os problemas, ou alguns dos problemas, que um produtor agrícola enfrenta. Estão aqui descritos os sete, eu vou gastar só algum tempo aqui a descrever alguns deles para melhor enquadrar o que falarei de seguida. Portanto, começando aqui pelo primeiro, gestão de recursos. Já o disse, quando falamos de recursos, vem-nos à cabeça a água, os fertilizantes e os fitofármacos, a energia eventualmente começa a aparecer, mas o tempo é também um dos quais mais relevância nós damos e que mais importância vemos como sendo importante gerir. Um outro problema é a gestão da mão de obra. É sabido que cada vez é mais escassa a mão de obra agrícola, é sabido que fica cada vez mais difícil encontrar pessoas para trabalhar no campo e, portanto, é a responsabilidade do gestor agrícola gerir a mão de obra que tem disponível da forma mais eficaz que consegue. Portanto, fazer o mesmo ou até mais com as mesmas pessoas ou talvez menos. Depois aparece aqui, então, o problema da ligação do campo ao escritório, que é um bocadinho o tema deste webinário. O que é que isto quer dizer? Na prática, aquilo que identificamos neste setor é que tudo o que se passa no terreno, junto das plantas, às vezes é um pouco dissociado do que se passa no escritório e uma empresa agrícola não vive, ou seja, de um sem o outro, destes dois componentes. Portanto, o que acontece é que nós podemos ter o campo a funcionar a 100% em pleno, se depois não houver uma gestão operacional, uma gestão da empresa eficaz, não serve de nada. E o contrário é válido também. Portanto, estes dois mundos que estão, à partida, ligados pela mesma entidade que é a empresa, eles muitas vezes não falam corretamente ou a mesma língua um com o outro. E é isso que tentámos fazer. Já vou aprofundar um bocadinho mais este tema. Depois, outro dos problemas identificados são as regulamentações. Não é bem, diria, um problema diretamente. O problema é que a existência das regulamentações e das certificações vem impor mais trabalho, mais burocracia, mais cuidados ao dia-a-dia do agricultor. E, portanto, a dificuldade está em gerir estas regulamentações e estas certificações que são cada vez mais apertadas. O tópico de riscos aparece aqui de uma forma um bocadinho transversal, mas focando aquilo que quero dizer aqui com os riscos. O agricultor está a produzir plantas, está a tratar de plantas. As plantas estão sujeitas a N fatores, quer a bióticos, como o clima, quer bióticos, como as doenças e pragas. E, portanto, alguns são controláveis, se identificados antecipadamente, outros não o sendo, pelo menos é preciso saber o que é que aconteceu para tomar ações corretivas atempadamente. Depois aparece aqui o tópico dos dados excessivos. Este tópico é o mais recente de todos eles. Isto acontece, portanto, na evolução das revoluções agrícolas, vamos na quarta, diria eu, esta agricultura 4.0. O que é que vem fazer? Vem fazer com que apareçam N empresas a resolver problemas muito específicos. Ora, isso traz formas de aquisição e processamento de dados das mais variadas, o que faz com que o agricultor seja sobrevado com dados de todas as formas efetivas de todos os lados. E depois não sabe o que fazer com eles. Portanto, criamos aqui um outro problema. E, por último, este, já mais antigo, mais presente, mais comum, que são as contas da empresa. Ainda, infelizmente, ainda há muitos agricultores que não sabem exatamente quanto custa produzir um quilo de fruta, artículos, o que quer que seja. E isso depois é um problema no final da campanha, porque quando vamos olhar para as contas, ok, houve faturação, ok, deu para pagar as contas da empresa, mas se calhar podia ter sido muito melhor. Então, este controlo é um dos problemas atuais também do setor. Depois, perdão, estava aqui só a ocultar aqui a parte do Zoom. Portanto, perante estes problemas surge uma solução que, à partida, diria eu, nunca foi tão evidente. Parece que a palavra sempre esteve ali de propósito para isto, que é ser mais produtivo. Parece quase criada para isto. Quer dizer, um produtor tem de produzir com maior produtividade, não é? Portanto, é isto que, de facto, se procura e se pretende com as novas tecnologias, e nomeadamente com aquilo que o IceCrop vem oferecer. E é simples assim, quer dizer, é aumentar a produtividade. A solução para aqueles problemas é aumentar a produtividade. O problema disto é que ser simples ou fazer simples é complicado, é difícil. E é um bocadinho essa a nossa posição, é essa a nossa responsabilidade, é tornar simples aquilo que é complicado. Deixar o complicado para nós e tornar-o simples para o agricultor. De maneira a que ele consiga, então, fazer aquilo que deve fazer no momento que o deve fazer. E entra novamente aqui o tema do tempo. Portanto, fazer as coisas certas não chega, é preciso fazer as coisas certas no momento certo. Portanto, é com este âmbito, é neste mote que nasce o sistema operativo agrícola e que vem, então, trazer uma espécie de um tradutor, nós dizemos de um tradutor de plantês, que é, na prática, pôr as plantas a falarem com quem já é, com o escritório. Pôr o terreno a falar com o escritório. Como é que fazemos isso? Portanto, nós colocámos estes dois mundos em dois sacos, se quiserem, ou dois lados diferentes. No campo, chamámos de gestão técnica. Portanto, a tomada da decisão técnica de terreno, de plantas, saber quanto regar, quando regar, que nutrientes aplicar, que fitofármacos aplicar. Portanto, fazer com que as plantas produzam o máximo possível, com o mínimo de recursos possível. Portanto, tirar o máximo das plantas. Isto é crucial para que o negócio tenha sucesso. No entanto, só fazer isto, ou fazer isto da forma mais eficaz possível, não chega, porque depois há o outro mundo todo, que é o lado do escritório, que nós chamámos de gestão mais operacional, e que tem que existir, e que tem que ser tão otimizada como a outra. Portanto, nós olhamos para o negócio agrícola de forma holística, como um todo. Um conjunto de partes que trabalham, não só de forma individual, mas conjugada. E é aqui que oferecemos algumas soluções orientadas à otimização da gestão do pessoal, das máquinas, do inventário, dos tais cadernos de campo para as certificações, e ao fim e ao cabo de todas as plantas da empresa. Portanto, é esta ligação transparente que devíamos oferecer uma forma fácil, que apesar de complexa na construção, depois se apresenta fácil na utilização, de ligar o campo com o escritório e potenciar todo o resultado da empresa agrícola. Em suma, este slide visualmente representa bastante bem, penso eu, aquilo que a WiseCrop é. É, na prática, um agregador, uma ferramenta que junta dados provenientes de qualquer fonte, seja qual for o formato, que os trabalha, que os processa, da forma mais inteligente possível e de forma mais preventiva possível, para depois dar ao agricultor indicadores preditivos, fáceis de interpretar e passíveis de ser utilizados em algo prático na exploração, seja no terreno, seja no escritório. Portanto, é um bocadinho isto que fazemos e que resume a nossa atividade e o nosso propósito. Ora, este conceito de agregador, de integrador, vai para lá do software e alcança também a parte mais física dos equipamentos, dos sensores. E, portanto, o que é possível fazer, ainda que a opcional é altamente recomendável, é possível ligar sensores que existam ou que possam vir a existir na exploração para que eles nos deem dados. Ora, um sensor não é mais do que um tradutor de uma grandeza física num número, algo legível para nós. Portanto, o que nós fazemos é ligar estes sensores e traduzi-los nos números de forma legível. Portanto, temperaturas, umidades, chuvas, umidades do solo, diâmetros do fruto, quantidades de água. Qualquer sensor que exista pode ser ligado a esta plataforma que depois trata os dados de forma simples para serem interpretáveis. No entanto, dispositivos não são só equipamentos, não são só sensores que leem coisas de um lado para o outro, numa direção, ou seja, da exploração para o escritório. Isto pode também vir do escritório, do computador, para a exploração. E isso é feito com esta funcionalidade do controle remoto. Na prática, isto significa que os programas de rega e fértil rega da minha exploração podem ser controlados, portanto, editados, alterados, remotamente. Na mesma plataforma onde eu analiso os dados, consigo atuar na exploração. E, portanto, esta integração passa não só do software, como para o hardware, e termina numa outra vertente, que são outras entidades, outros portadores de serviços. O agricultor não vive sozinho, isolado, numa bolha de atividade. Ele relaciona-se com outras entidades, obrigatoriamente. Um caso muito prático são os laboratórios de análise. As análises químicas são obrigatórias para determinadas certificações e para uma gestão eficaz. E, portanto, é um portador de serviços muito evidente, mas outros, como a consultoria ou a meteorologia, são exemplos de outros portadores agronómicos aos quais o agricultor se tem de ligar. Então, no IceCrop, o que fazemos é ligá-los também, de forma simples, ao agricultor, conectando os serviços, ou o resultado dos serviços destes, a tudo o resto que já está a ser feito, para uma gestão otimizada da exploração. Portanto, ao fim e ao cabo, aquilo que estamos a criar é isto, é esta comunidade. O setor agrícola é constituído por estes players e aquilo que estamos a fazer no IceCrop é ligá-los, é tornar este setor mais produtivo, com mais sucesso, com melhores resultados, ligando todas estas entidades e tirando o melhor de cada uma delas, ajudando, no fim do dia, os agricultores a terem melhores resultados. Algo que é muito importante referir, porque é frequentemente uma questão de quem nos ouve, é desmistificar aqui um bocadinho o conceito de que este sistema é só para os grandes. Isto são soluções, isto das tecnologias é só para as casas agrícolas grandes, para os agricultores de grande dimensão. Não é verdade. Aliás, puxando um bocadinho atrás, nós nascemos no Porto, tudo à nossa volta, do ponto de vista agronómico, são minifúndios, e, portanto, todo o feedback que fomos tendo desde que nascemos, é de pequenos agricultores. Portanto, isto é uma realidade que não é só à nossa volta, é uma realidade aqui neste gráfico europeia, mas, de facto, os números são muito parecidos do ponto de vista mundial. Mais de dois terços da população de agricultores são pequenos ou menos. Portanto, isto é o panorama agrícola geral. E é para estes que nós criamos esta solução. É, de facto, para ajudar os pequenos e médios que esta solução foi criada. Não invalidando, obviamente, o potencial e as ajudas que damos aos grandes agricultores. Mas é importante clarificar que isto não foi desenhado só para eles, foi desenhado, na verdade, especificamente para pequenos e médios agricultores. Dando-me um bocadinho uma fotografia do panorama geral, da experiência que vamos adquirindo, o nosso foco é, obviamente, Portugal. Estamos cá com força. Ainda há muito para fazer, muito caminho para fazer. Já temos presença não só no continente, mas nas ilhas. E, aos poucos, vamos expandindo e vamos utilizando esta tecnologia para ajudar outros países, agricultores de outras nacionalidades. E este feedback vai sendo recolhido também para melhorar continuamente a tecnologia que temos desenvolvido para ajudar do ponto de vista global. E eu queria terminar com alguns exemplos práticos. Acho que é sempre importante não só estar aqui a debitar informação ou falar da teoria, mas, de facto, isto está a ter impacto na vida de algumas pessoas. E dou aqui alguns exemplos rápidos. Isto é o caso de uma associação, os Açores, em particular, uma associação que gera produtores de uma dimensão muito reduzida e que se baseia no IceCrop para aumentar a eficácia dos técnicos que acompanham esses agricultores. Portanto, o trabalho desta associação está a ser fortemente melhorado por usarem uma ferramenta de gestão centralizada para gerir em cada um dos agricultores. Um outro exemplo, no outro extremo, um produtor de azeitona, um alivicultor, que tem cerca de mil hectares. Portanto, já é um produtor com uma dimensão muito significativa e que otimiza os seus processos de gestão através das ferramentas que o IceCrop lhe disponibiliza. Depois, por outro lado, um produtor não tão grande como o anterior, um produtor mais pequeno, mas com uma visão muito clara de negócio. Olha para o seu negócio agrícola como isso mesmo, como um negócio e, portanto, há que tirar o máximo proveito do mesmo. Portanto, todos os números são importantes, é a gestão que importa. Isto é um produtor de kiwi. Por outro lado, temos um produtor semelhante, em perfil, mas de uma cultura que não tem nada a ver, uma ceipera. São culturas completamente diferentes das do kiwi, mas o propósito é o mesmo, tirar o máximo proveito do negócio e é com o IceCrop que também consegue fazê-lo. E, por último, um agricultor que, na prática, usa aqui dois chapéus, o chapéu de agricultor e o chapéu de associação e, portanto, além de tirar proveito da sua própria exploração com uma gestão eficaz dos recursos com o IceCrop, depois potencia os resultados dos agricultores todos da associação que também representa. Portanto, é um bocadinho o panorama daquilo que vamos fazendo e termino com a frase que caracteriza um bocadinho a nossa posição, a nossa visão deste setor, que é o respeito e a consideração que temos por aqueles que produzem a nossa comida, que nos sustentam, que são os agricultores. E, portanto, temos este lema e esta missão que é ajudá-los e mudar a vida deles para melhor e esperemos continuar a fazê-lo. E, pronto, termino a exposição. Agora dou a palavra também ao engenheiro Martino e a todos os que nos estão a ouvir para colocarem questões. Obrigadíssimo. Obrigado pela apresentação e, sobretudo, por ser clara e curta. Há aqui dois ou três comentários e temas que gostaria de debater previamente consigo. O primeiro, pronto, eu não estou muito de acordo com que existam excessos de dados. Ou seja, eu lembro-me sempre das palavras de um dos pioneiros na utilização destas tecnologias que se chama João Coimbra e das poucas vezes que falei com ele, acho que de todas as vezes que falei com ele, que me recordo que ele me diz sempre que o importante é recolher os dados no espaço e no tempo, que depois tempos virão em que estes dados serão tratados. Ou seja, há quem diga que os dados são o petróleo do século XXI. Portanto, os negócios mais rentáveis do mundo são a gestão de dados. Portanto, eu gostava que comentasse esta minha afirmação como ponto de partida. Claro que sim. Bom, o tema do excesso de dados, corrigindo um bocadinho ou alterando um bocadinho a forma como a expus, o problema não é a quantidade deles, em algumas partes até é mesmo, e já lá vou, mas o principal problema é a diversidade de fontes de dados que existem. Ou seja, neste momento, eu consigo ter dados de tudo. Eu tenho sensores para o clima, sensores para o sol, sensores para a planta, eu tenho máquinas que enviam informação, eu tenho balanças automáticas, eu tenho softwares de faturação, eu tenho pessoas a colocar dados em, enfim, telemóvel, no computador. Portanto, eu tenho fontes, tenho satélites, tenho drones, eu tenho fontes de dados de todo lado. E a problemática que eu lancei era mais neste sentido, de eu tenho dados de todo lado e o que é que eu faço com eles? Portanto, eu tenho uma imagem aérea que me mostra que um determinado ponto da minha exploração tem um problema. Qual é o problema? Tenho que ir lá, observar, e se calhar com um sensor para medir. Mas esse sensor vai mandar os dados para outro local. E é como disse bem, os dados têm de ser georreferenciados e localizados no tempo também. E, portanto, esta correlação de diferentes fontes e de diferentes dados é esse o problema que apresentei. Mas comentando um bocadinho a quantidade de dados, por vezes é também um problema. Porquê? Quando nós temos muitos dados, mesmo que sejam semelhantes e até facilmente tratáveis, mas quando são muitos dados, a individualidade desses dados perde-se no todo. É certo que queremos olhar para o todo, mas não podemos deixar, ou seja, não podemos olhar nem para o individual apenas, nem para o todo apenas. Tem que ser uma junção dos dois. Porque se nós temos muitos dados, é tão simples como dizer, ok, a temperatura média deste mês foram 15 graus, um exemplo. Ok, é relevante, mas se calhar só é relevante se eu a comparar com outros meses semelhantes, com outros anos no mesmo mês, se eu vir que é 15 graus, mas a mínima foi 10 e o máximo foi 20 e não uma mínima de menos 50 e um máximo de 100. Portanto, aqui o excesso de dados tem um bocadinho a ver com isto, com o tratamento da diversidade e da quantidade que eles apresentam. Ok, pegando nas suas palavras, acredita que será no curto prazo que vamos ter, vamos conseguir gerir os dados de todos os equipamentos e plataformas numa mesma plataforma? Eu espero que sim. É um bocadinho esse o trabalho do IceCrop, de facto. É esse o esforço que temos vindo a fazer. É permitir que esses vários dados, quaisquer que sejam os formatos ou as fontes, possam ser tratados de forma transparente para o utilizador. Ou seja, eles são tratados de forma diferente, diferenciada, mas o processamento dos mesmos traduz-se no mesmo output de onde quer que eles venham e qualquer que seja o tipo. É esse o trabalho do IceCrop e eu não sei dizer se isto vai acontecer de forma plena este ano, no próximo, daqui a 5 ou a 10. Não sei se todo o mercado vai ser capaz de ter soluções semelhantes e que venham trazer a mesma mais-valia, mas esse é o trabalho que temos feito e que temos tido algum sucesso no mesmo e vamos continuar a melhorar. Qual é que é a sua visão para a integração da tecnologia 5G nesta gestão transparente do campo para o escritório? Bom, o 5G ainda é muito recente e é muito mais orientado ao consumidor do que propriamente à indústria ou à parte profissional. Na prática, há grande diferença do pouco que conheço, não sou nenhum expert no tema, mas daquilo que percebo, o 5G vem trazer velocidade e capacidade de largura de banda incrementada ao 4G que temos hoje. Portanto, qual é que é a diferença? É que conseguimos provavelmente ligar coisas, equipamentos, vou falar de sensores, mas pode ser tudo, que geram quantidades de dados muito maiores e muito mais complexas e vamos conseguir tratá-las da mesma forma que hoje tratámos um fecheiro de texto ou uma SMS. Portanto, o impacto que isso pode ter quando a cobertura for suficiente e quando o alcance dessa tecnologia for suficiente é que aquelas, por exemplo, hoje, mesmo em Portugal, ainda que sejam casos raros esses casos, mas noutros países pior fica, como o Brasil, há locais onde não há simplesmente cobertura GSM, cobertura de telemóvel sequer, muito menos, obviamente, o GPRS ou 3G ou 4G. Portanto, ainda há um caminho grande no setor agro para que essa cobertura tenha efeito global ou tenha um efeito com algum peso. Agora, quando elas chegarem, eu estou certo que as tecnologias vão acompanhar e, portanto, vão ser desenvolvidos, por exemplo, câmaras multi-efectrais ou outro tipo de sensores mais pesados em output, em dados, que devido a essa tecnologia se torna fácil tratá-los, capitá-los e tratá-los. Ok, obrigado. Uma última questão antes de passar às questões aqui do bate-papo, que é a questão, pronto, focou aí um ponto que eu acho que é o ponto crítico da rentabilidade e da sustentabilidade das atividades na agricultura, que é a oportunidade técnica de execução das operações. Portanto, fazer o que disse, a operação certa na hora certa, ou seja, muitas vezes temos o conhecimento, temos a experiência, mas não temos a capacidade de fazer essa operação certa na hora certa, porque a temperatura subiu dois para amanhã de 20 para 40 graus, é preciso regar, é preciso intervir, o que seja, e muitas vezes não temos essa capacidade. E em muitos dos casos, o que eu vejo no perfil de um grupo de agricultores é o perfil de quem está à espera que seja a tecnologia a resolver-lhe esses problemas, ou seja, a dar-lhe essa capacidade de gestão e de intervenção. Portanto, a pergunta é um bocadinho da vossa experiência WiseCrop e dos vossos clientes, como é que segmenta a coisa? Isto é, todos os empresários agrícolas conseguem tirar partido da plataforma, da tecnologia? Que influência é que tem o perfil do agricultor, se tem essa informação mais digital, se não tem, ou não ter, se é limitativo ou não? O que é que nos pode contar da vossa experiência? Ou seja, só essa questão, acho que já dava moto para várias horas de conversa, mas tentando detalhar. Bom, na prática, respondendo à questão direta, sim, qualquer agricultor, qualquer que seja a sua realidade, tamanho ou experiência tecnológica, consegue tirar partido do WiseCrop. Agora, este tirar partido é que vai ser diferente de realidade para realidade. portanto, pode ser tão simples como um agricultor que demore, um exemplo, eu não sei se isso é sequer realista, mas só para exemplificar, que demore uma semana a produzir o seu caderno de campo em formato de papel ou em formato Excel para entregar à entidade certificadora ou à associação que representa, pode fazê-lo num dia ou numa hora ou em poucos minutos. Portanto, esta otimização pode ser tão simples como isto. E não estamos a falar de sensores, não estamos a falar de automatização de rega, não estamos a falar de nada muito tecnologicamente avançado. Portanto, é possível tirar partido do WiseCrop desde o agricultor mais pequenino e menos tecnológico? É, mas se calhar a melhoria é diferente de uma casa agrícola com uma estrutura já montada e que gasta milhares de euros em gestão de pessoas e gestão de tempo e gestão de recursos, quando pode reduzir isso é que uma pequena porcentagem se calhar tem um impacto muito grande. Agora, de facto, a implementação tecnológica é algo que leva tempo, leva muito tempo. Aliás, é simples pensar isto de uma perspectiva um bocadinho mais tecnológica ou mais empresarial, se quiser. Noutros setores, e mesmo no setor agrícola, mas em nichos, testar um produto novo faz-se em poucas semanas ou eventualmente em poucos meses, no limite. Portanto, se eu quero testar uma coisa numa fábrica de produção automóvel, os automóveis estão aos milhares de cada vez. portanto, eu quero testar ali qualquer coisa, eu ponho lá o meu sistema, seja ele qual for, daí a uns minutos já tenho resultados. Ora, uma solução cujo propósito é aumentar a produtividade, é aumentar os ganhos da empresa agrícola, se estamos a falar, por exemplo, de frutícolas, os ciclos são anuais. Portanto, o meu teste demora um ano. Se eu quiser fazer dois testes, demorei dois anos. Portanto, este é um dos problemas também da agricultura e do tempo que demora as coisas a serem implementadas. Mas, enfim, estamos a trabalhar para isso e a trabalhar para que este ciclo seja cada vez mais curto e para que a implementação tecnológica seja mais rápida, seja ao nível que for. A questão das pessoas e do impacto das pessoas e dos automatismos, eles só são possíveis se duas coisas acontecerem. Se houver equipamentos e tecnologia disponível para tal e se houver vontade de quem as usa. e, portanto, isto é um trabalho muito paralelo também do nosso lado. Esta formação também e esta alteração de mindset do setor é algo que, pronto, faz parte do nosso dia-a-dia e com que temos que lidar, mas estamos a trabalhar para isso e acreditamos que temos feito um bom trabalho nesse sentido, até porque um exemplo prático disto que costumo dar é que quando nós nascemos há seis anos atrás, a palavra agritech ou o setor agritech das startups, isto não existia, não havia eventos agritech e agora já há e é uma palavra e as estações meteorológicas e as ondas de umidade do solo já não são tabu, já não são desconhecidas. Agora, o desconhecido é outro e o tema ou a formação já é outra, mas, pronto, é um caminho. É um caminho. O que fazemos caminhando. Isso. Passando para a primeira questão aqui do bate-papo, qual o futuro da agricultura digital de Portugal nestes próximos anos? Qual o futuro da agricultura digital? É uma pergunta vaga. Portanto, aquilo que me parece é que já estamos hoje num momento em que a agricultura digital já começa a ser uma ambiguidade. Não é uma ambiguidade, é um, como é que se diz? Portanto, é o repetir de um conceito. Portanto, a agricultura tem de ser digital e já estamos num momento em que eu acho que já deixa de ser possível fazer agricultura profissional, portanto, agricultura como empresa, não é? sem ser digital. Por isso, o futuro, no meu entender, é muito evidente. É concretizar cada vez mais a implementação tecnológica nas explorações agrícolas, fazendo-o progressivamente, não é? De um dia para o outro com agricultores sem qualquer incorporação tecnológica, vai passar a ser completamente automático, não é? Mas, acho que o futuro é este, é, não há forma e já estamos num momento em que não é possível ter um negócio agrícola sem ser digital. agora, esta digitalização tem vários níveis de incorporação, mas, penso que é por aqui. Mas, não lhe parece que ainda que está num nível muito baixo, há 256 mil, há 256 mil agricultores, não é? Quantos, quantos é que utilizam gestão automática e à distância da rega? Quantos utilizam condução automática de tratores? Quantos recorrem a tecnologias dos drones? Por aí fora. Portanto, eu só dou três exemplos, podíamos continuar aqui. Mas, era o que eu dizia, eu acho que esses exemplos, as dinheiros, já estão no patamar superior da incorporação tecnológica. A esses 250 mil, grosso modo, 250 mil produtores portugueses, pegamos nos 70 ou 70 e tal por cento, que são muito pequeninos, pequenos ou médios, e o que queremos que eles façam é ter a sua exploração em formato digital, conseguir aceder à sua exploração na internet. Se eles conseguirem olhar para um site da internet e ver a exploração deles lá e conseguir a partir daqui saber, olha, sei lá, a minha colaboradora hoje fez um tratamento. Isto para mim já é incorporação tecnológica, já é evolução digital no setor. Depois, mais tarde, daí algum tempo, ok, vamos pôr um sensor a monitorizar alguma coisa, ok. Depois daí, um programador mais inteligente, que otimiza as regras. Enfim, passo a passo. Ok, entendi, estamos simpelizados. Que serviços podem prestar a explorações pecuárias? Olha, sendo transparente, depois podemos aprofundar um bocadinho mais isto, mas sendo muito pragmático e transparente, poucos ou nenhum. O nosso foco são explorações agrícolas vegetais. Estamos muito focados no setor frutícola e hortícola, damos suporte a vários agricultores de ervas, aromáticas e medicinais também e cereais. A parte pecuária não é o nosso foco. Temos algumas ferramentas adaptáveis a tal, alguns agricultores nossos que têm a parte vegetal e também a parte pecuária e, portanto, conseguem usar o sistema também para gerir, mas o foco do IceCrop não foi ajudar agricultores de pecuária e, portanto, há aqui pequenas coisas que não vamos conseguir ajudar. É claro que as coisas transversais, ou seja, se quiser monitorizar a temperatura do estábulo, sei lá, se tiver no vacaria, pronto, é igual a temperatura lá dentro ou a temperatura fora, nós conseguimos fazê-lo. Agora, se quiser gerir a exploração de uma forma mais eficaz como fazem os agricultores de plantas, de frutícolas, por exemplo, não é o foco do nosso software. Ok, obrigado. Quais os resultados concretos de maior valor acrescentado que sejam paradigmáticos na aquisição de euros por parte de alguns clientes da WiseCrop, ou seja, o que ganharam com os vossos serviços? Eu tentei dar esse exemplo prático na apresentação, é o número mais, digamos, mais imediato que tenho por causa da construção desta apresentação, que é um agricultor que conseguiu poupar 240 euros por hectare apenas considerando custos de rega, os custos importados na rega. E estes valores podem ser muito diferentes de acordo com a realidade e podem ser muito mais abrangentes de acordo com as funcionalidades que são utilizadas. Portanto, é uma resposta que é muito difícil dar de forma concreta porque temos que ver na prática caso a caso. Algo que posso garantir é que neste momento todos os nossos clientes têm um retorno de investimento inferior a um ano. Portanto, qualquer que seja o investimento que façam no WiseCrop, sejam poucos euros, poucas dezenas de euros, sejam alguns milhares, de acordo com a solução que subscrevem, e esse investimento tem um retorno muito rápido porque lá está, dependendo da dimensão do cliente, também a utilização da tecnologia e as vantagens que ela traz são diferentes. Vocês têm um modo de apoio à gestão da mão de obra, não têm? À gestão de? Mão de obra. Sim, sim, com várias funcionalidades diferentes para cada caso. Inclusive, na parte da mão de obra estamos, enfim, focámos um bocadinho também nos pequenos frutos, portanto, nomeadamente mirtilos, framboesa, groselha, que são culturas com uma necessidade de mão de obra na parte da colheita muito crítica. É onde está a grande fatia dos custos da operação e é onde está a decisão se a campanha corre bem ou mal, muitas vezes ali na colheita. Então, temos soluções específicas para acompanhar e otimizar significativamente a mão de obra. Um exemplo prático é um produtor também nosso que quantificou em cerca de 30% os ganhos de mão de obra. Portanto, a quantificação dele foi, grosso modo, isto não é assim no linear, o raciocínio é mais complexo, mas foi mais ou menos, eu tive 30% menos de pessoas para fazer o mesmo trabalho no mesmo tempo e por isso é só fazer as contas ao custo-hora homem e perceber. Do ponto de vista prático, que parâmetros é que medem ou que controlam com o vosso programa de gestão de mão de obra? Na prática, aquilo que fazemos é ter ferramentas que permitem registros no campo muito simples das operações que estão a ser feitas. Ou seja, sem conhecimento técnico, qualquer operador, mesmo que não seja português, consegue rapidamente fazer esse registro para dizer quem é que esteve a fazer que operação, onde e durante quanto tempo. E, portanto, estes dados depois são trabalhados. A forma de fazer este input é, tem várias, nós temos vários, chamamos de complementos, são formas de registro no campo simples e, portanto, por exemplo, quando se trata da colheita é imediato, são dois cliques para dizer este trabalhador colheu, ou trouxe-me agora um copo com 500 gramas. E, portanto, estes registros feitos dezenas de vezes ao longo do dia são muito rápidos, chegam ao final com esses resultados de performance na prática dos trabalhos. Ok, excelente. Questão. O caminho da WiseCrop tem sido um sucesso de rentabilidade do seu negócio, dado que tem serviços inovadores para os quais não parece ter concorrência? Na verdade, não é bem assim. A nossa, é um setor que é bastante atrativo e, portanto, existem outros prestadores de serviços com soluções muito interessantes também. O nosso posicionamento e a nossa diferenciação é, de facto, a agregação de todos estes. Portanto, nós temos serviços diferenciadores, serviços que são impactantes e que tiveram aqui um grau de inovação significativo e esses serviços marcaram presença e marcam presença no setor. Mas, nós não fazemos tudo e eu acho que não há nenhuma empresa que faça tudo e, portanto, há sempre alguém a fazer um bocadinho daquilo que nós não fazemos. Esses nós integramos. Portanto, essa é que é a nossa diferenciação e acredito que temos tido bastante sucesso pela facilidade e simplicidade com que, ao aproximarmos de um agricultor, lhe dizemos, olha, as soluções com o que trabalha podem mantê-las se gostar delas e eu estou a acrescentar valor porque em vez de ter seis softwares e mais um Excel e mais umas folhas e uns dossiers e não sei mais o quê, tenho uma interface e, portanto, é essa a nossa posição. Posso fazer uma afirmação? A minha ideia é que em determinada altura, quando o IceCrop apareceu, fiquei com a ideia que o IceCrop tinha a ambição de querer resolver tudo e parece-me depois com o passar do tempo que analisaram as coisas de outra maneira e que se centraram em determinadas áreas e determinados objetivos. Isto é um erro de análise meu ou corresponde um bocadinho à realidade? Não, não é um erro de análise. Talvez seja uma percepção diferente da linha de tempo quando as coisas aconteceram. Nós, quando começámos, queríamos fazer uma coisa muito simples que era dar dados ao agricultor. Era uma coisa muito específica, muito particular. Nós começámos pelos sensores, na verdade, e só queríamos aquilo. A única coisa era caracterizar de forma digital os parâmetros da cultura, climáticos e da planta. E depois, quando começámos a perceber melhor o setor, começámos a ter essa visão e começámos a perceber espera aí, mas os problemas que os agricultores nos apresentam são fazíveis. Nós sabemos tecnologicamente como os resolver e fomos pegando nestes problemas. Ah, o meu problema é gerir a rega. Ok, nós fizemos modelos para a rega. O meu problema é perceber quando é que as doenças aparecem. Nós, ok, vamos ver que modelação académica é que já existe e vamos transformá-la num software, num algoritmo e fizemos. E o meu problema é registar isto de forma inteligente para depois ter um relatório rápido. Pronto, a gente sabe fazer formulários de registro. então fomos fazendo e a certa altura tivemos essa ambição vamos fazer tudo vamos ser um software que faz tudo até que percebemos não, fazer tudo não é possível e portanto fazemos o melhor que conseguirmos nas vertentes e quem conseguir fazer melhor tem a possibilidade de integrar e de se ligar com os outros. Ok, obrigado. A tecnologia que colocam no mercado obtém resultados independentemente do perfil do produtor ser rigoroso, disciplinado e em linha com as novas tecnologias de informação e comunicação? Sim, era aquilo que dizia nós somos independentes da realidade do produtor seja o tamanho seja o tipo de cultura seja a aptidão tecnológica aquilo que tentámos fazer é obviamente sugerir e oferecer as tecnologias mais adaptadas a cada realidade como eu dizia há pouco um produtor que não tem nada do ponto de vista digital de hoje para amanhã não vai ter toda a exploração automatizada portanto é um processo é progressivo mas sim mas conseguimos ter resultados por mais pequenos que sejam são melhorias face àquilo que estava antes Obrigado Sou viticultor no Douro com 15 hectares de vinha e faço o meu próprio vinho que serviços me pode prestar a WiseCrop e qual o respectivo preço? Portanto em termos de serviços vou dar um exemplo podem ser outros e isto teria que ser analisado com mais detalhe mas a título de sugestão e de referência agora no momento sendo viticultor talvez uma das operações mais importantes ou que mais impactam o seu negócio há de ser os tratamentos fitossanitários e portanto ter uma solução que lhe permite monitorizar as condições de exploração e ter a certeza que as condições estão reunidas para a aplicação de um fitofármaco ao invés de se basear nos alertas regionais ou no que está a ser feito regionalmente ou seja aquilo que eu estou a dizer é ter a certeza que no microclima dos seus 15 hectares a sua exploração está em risco de ter mildium ou idium traço uma coisa qualquer nesses casos o ice crop pode ajudá-lo a ter a certeza disso e só aplicar ou gastar dinheiro nos tratamentos quando é preciso mais do que isso quando decide tratar ou quando há condições para tratar é importante tratar no momento certo se hoje está um bom dia ontem esteve de chuva com calor as condições estão reunidas muito bem hoje está um bom dia vou tratar se amanhã estiver a chover não serviu de nada o tratamento e portanto esta gestão da melhor altura do melhor momento para tratar também pode fazer poupar algum dinheiro nesse sentido e depois a mão de obra a tal história da mão de obra que falávamos com o ice crop é possível que consiga otimizar e as pessoas que têm alocadas à sua exploração façam mais trabalho no mesmo tempo portanto consegue ter as pessoas mais eficazes mais produtivas e fazer enfim mais com menos na prática portanto em relação a preço é tal coisa depende muito das soluções que pretenda o melhor e a sugestão que lhe deixo é enviar-nos um e-mail com isto com esta pergunta muito simples e nós entramos em contato consigo e afinamos esse ponto ok produzo framboesa em Odmira tem algum programa informático para registro controle e gestão da mão de obra sim senhor é na pergunta que o engenheiro martino fez há bocadinho no seguimento dessa pergunta temos soluções específicas para framboesa específicas para a gestão e controle da mão de obra e temos alguns clientes em Odmira e nessa região do oeste alentejano portanto complementando também um bocadinho o que disse há pouco por favor envie-nos um e-mail com esses dados e entraremos em contato o mais rapidamente possível para lhe apresentar as soluções que temos temos algumas brochuras comerciais que lhe podemos mandar para ver podemos fazer demonstrações práticas uma sessão como esta ou por telefone simplesmente mostrarmos como trabalhar com a ferramenta e pronto e logo ver se se adapta à sua realidade Obrigado Na sua opinião como se terá executada a assistência técnica agronómica de campo dentro de 10 anos tirando partido das novas tecnologias da agricultura digital e de precisão Olha eu espero que seja um diria eu um nível 2 daquilo que hoje eu já considero existir que é o nível 1 deste tema aquilo que nós fazemos com algumas associações que prestam estes serviços técnicos é dar-lhes uma fotografia um panorama geral de como estão os seus agricultores o que é que isto permite fazer permite que no final do dia ou no início do dia seguinte estes técnicos se sentem ao computador ou um tablet enfim um equipamento informático qualquer e analisem de forma rápida quais as condições de cada um dos seus agricultores e portanto numa associação enfim eu digo associação que é mais simples de perceber mas num serviço de apoio técnico os agricultores estão dispersos numa determinada zona e a deslocação para ir lá e perceber o que é que se passa essa deslocação já é custosa não só em dinheiro diretamente mas em tempo no tal recurso escasso aquilo que nós fazemos é permitir que eles giram remotamente as suas decisões de campo portanto não vamos evitar que eles vão ao campo vamos é reduzir essas intervenções aquilo que é de facto necessário e a comunicação que é muitas vezes o que acontece lá está quando eles se deslogam às explorações para dar o apoio técnico essa comunicação passa a ser digital também de forma muito simples muito prática portanto aquilo que acho eu que vai acontecer é isto é a digitalização das explorações vai permitir que remotamente o apoio técnico seja muito mais eficaz e preventivo ou seja está aqui um técnico que em vez de se basear em coisas mais genéricas e transversais vai ser muito específico e direto para aquilo que faz falta a cada agricultor naquele momento a minha visão é que o técnico vai enviar o drone é uma hipótese não sei se já daqui a 10 anos mas é uma hipótese envia o drone faz o reconhecimento onde está o problema diretamente do campo ao escritório não mas pegando nessa deixa se calhar não indo ao drone mas fica muito simples com estas tecnologias e com a digitalização da exploração um técnico quando vê um alertazinho um indicador qualquer que o faria deslocar-se ao terreno para fazer algo é muito mais simples pegar no telefone senhor agricultor não se importa de ir a esta parcela tiro-me uma foto e mando por aqui já fico a ver já consigo ter uma ideia melhor se calhar é preciso ir lá na mesma mas talvez reduza essa necessidade qual qual a tecnologia que empregam para o controle dos registros dos caldalímetros em rega de precisão gerida à distância pelo telemóvel bom a tecnologia é indiferente para nós era aquilo que eu dizia nós somos agnósticos ao tipo de tecnologia não importa qual é a tecnologia de comunicação ou de sensorização que lá está desde que os dados sejam enviados para a internet conseguimos acertê-los neste ponto da rega é muito simples se tiver um agronique da Progress nós ligamos esse programador e o programador em si ele já tem os chamados caldalímetros virtuais ou seja depois de configurar os seus setores de rega o próprio programador sabe que cada minuto de rega implica x metros cúbicos e portanto esse caldalímetro virtual já fica imediatamente interligado se tiver um caldalímetro físico ligado à conduta e esse caldalímetro está ligado ao programador e nós ao acedermos esse programador também o lemos quando não existe um agronique nós próprios temos ou seja os nossos equipamentos de monitorização portanto ligando os caldalímetros nos lugares certos seja na conduta principal nas linhas onde for essa informação é enviada e portanto a partir daí consegue saber a quantidade de rega em cada setor se o sensor for devidamente instalado por nós ou não claro obrigado depois tenho aqui uma pergunta para quando a internalização não sei se é internalização se é internacionalização pois internalização é algum termo pronto aqui confesso a minha ignorância se há algum termo também desconheço portanto será internacionalização assumindo esse como apresentei nós neste momento já estamos em Espanha no Brasil e muito recentemente em Itália também e enfim um pezinho como se costuma dizer em Angola portanto a internacionalização já está em processo E como é que tem corrido ou seja são diferentes claro os países são diferentes os agricultores são diferentes mas mas como é que como é que é a experiência de lidar com agricultores portugueses brasileiros espanhóis angolanos não é curioso uma certa igualdade de método e de mindset e de processos portanto não acho eu fiquei algo surpreendido por perceber que as necessidades as dificuldades os processos são muito semelhantes ou seja eles próprios estes agricultores ao falarem connosco e ao explicarem aquilo que estavam à procura e o que é que precisavam e que não encontravam soluções para tal estavam a apresentar dificuldades e obstáculos que os agricultores portugueses já nos tinham apresentado portanto nós tínhamos o produto orientado a isso a responder a essas dificuldades por isso eu não via não vejo muitas diferenças vejo algumas diferenças em mindset de investimento ou seja não lhes custa investir umas centenas ou uns milhares de euros ou o que quer que seja em software ou em equipamentos que lhes tragam a solução ao problema porque já percebem ou seja percebem mais facilmente que a generalidade dos agricultores portugueses que 100 euros podem me trazer mil portanto eu não estou a gastar 100 eu estou a ganhar 900 e esse mindset parece mais presente lá fora nestes países que temos experiência que são poucos ainda do que no setor português também se calhar por conhecer mais o setor português se calhar vou encontrar estas experiências também lá fora mas pronto já é isto aqui o que eu acho é que aqui em Portugal é preciso mostrar bem o que é que o que é que se consegue ganhar ou seja se conseguir mostrar quem ganha com essa tecnologia e o que ganha automaticamente o negócio progrede mais as pessoas têm dificuldades em começar e em entrar em coisas novas como imagina o vosso negócio de tecnologias de recolha e tratamento de dados nos próximos 5 anos não vejo uma evolução muito significativa nesse tema aquilo que nós já fazemos em recolha e tratamento de dados é algo que eu acho que não vai ter uma evolução muito significativa nós já trabalhamos montes de tipos e formas e fontes diferentes de dados o que vai acontecer é que este leque vai aumentar mas na prática esta inovação ou esta evolução vai ter de vir de outros fabricantes outros fornecedores portanto a inovação na recolha de dados provavelmente não irá a partir de nós pelo menos não é esse o nosso objetivo ao dia de hoje ao dia de hoje é tratá-los é recolhê-los e tratá-los recolhê-los de onde eles vêm não recolher o parâmetro no campo no sensor mas sim recolher o dado do sensor que já está num servidor qualquer já está na cloud portanto do lado do IceCrop a nossa visão é trabalhar cada vez melhor este Big Data esta informação Ok qual a ferramenta da plataforma mais procurada pelos agricultores? Depende dos agricultores nós temos várias ferramentas que chamamos as aplicações do sistema operativo e estas aplicações são mais úteis umas mais úteis para uns agricultores e outras para outros um exemplo prático há produtores que trabalham em sequeiro não é? portanto não têm sistema de rega é completamente inútil subscrever a nossa aplicação de rega por mais indicadores que a gente lhes dê eles não podem atuar não têm sistema de rega portanto não temos uma ferramenta que seja o top das vendas digamos assim ou da procura depende do tamanho e do tipo de cultura do agricultor Mas acredito que a da rega seja das mais procuradas não é? Mais ou menos diria que está no top sim mas também partindo um bocadinho daquilo que eu dizia há pouco creio eu que a ferramenta mais utilizada é de facto a da construção do caderno de campo porque é mais transversal todos os produtores têm que o fazer mas é uma ferramenta de software muito simples mas que vem otimizar imenso o tempo e o descargo de consciência de quem tem que fazer a despreocupação de quem tem que fazer Mas eu acredito que é que vai ter mais sucesso no tempo que é a gestão da mão de obra A da mão de obra? Sim, sim Eventualmente talvez neste setor dos pequenos frutos porque há muita cultura também muito maquinizada muito forte em maquinaria e aí as vantagens desta ferramenta já são menores existem mas menores E há outro que eu também acredito que vai ser muito interessante que é a questão da gestão das máquinas Certo Essa sim Isso sim porque o caminho tendo para aí na maior parte das culturas Depois a questão seguinte Há alguma experiência feita com bagas goji? Sim nós temos alguns agricultores a não ser precisar quantos nem quais são para ser sincero está com os meus colegas mas nós temos clientes que têm já cultura goji Não consigo aprofundar muito mais não estou por dentro destes casos em particular mas sei que o temos Ok Obrigado Próxima questão diz que além da rega e da mão de obra que outros apoios de tecnologia de precisão prestam ao empresário? Penso que já explicou esta Sim posso repetir não tem problema Portanto rega e mão de obra são dois dos temas que abordamos Além deles temos a parte da fitossanidade da fertilização do acompanhamento climático da criação dos relatórios cadernos de campo ou outros e de uma gestão de custos eficaz portanto gerir inventários e gerir fornecedores de forma eficaz Portanto isto são tudo blocozinhos que constituem o Wisecrop e que vão além dessa gestão da rega e da mão de obra Ok A próxima pergunta é sobre a política da PAC Qual o papel que pode ter a agricultura digital nos aumentos das agriculturas de Portugal até 2027? O que pode fazer a nova PAC para promover e implementar de forma massiva a agricultura de precisão? Olha eu vou dar uma resposta se calhar que não é politicamente correta mas vou ser o mais pragmático que consigo Se esta nova PAC tiver bem definido que pode financiar software para mim é uma vitória porque a atual é muito difícil eles aceitarem ou aprovarem a questão da aprovação de anuidades de subscrições ou seja o software nunca foi muito bem entendido ou pelo menos eu acho que não é muito bem entendido é difícil de gerir é difícil e eu entendo que quem esteja do lado do governo portanto de financiar os agricultores seja difícil validar que um serviço que não passa de um software de uma subscrição de facto existe e que foi subscrito e portanto ter aqui todos os mecanismos de proteção em torno disso eu acho que esta nova PAC está fortemente assente na agricultura digital isso é um facto agora eu acho que do ponto de vista concreto teria que olhar para a parte do software de igual forma a que olha para o hardware eu acho que a anterior já tinha aqui alguns pontos positivos a respeito da agricultura de precisão sistemas de monitorização sistemas de taxa variável portanto VRTs isso já existia agora eu acho que o passo seguinte é um bocadinho este é separar estas duas coisas o que é físico hardware e o que é software e perceber que ambas estando juntas ou separadas podem potenciar o negócio e são importantíssimas para que o negócio agrícola funcione Ok Tem experiência de implementação do WiseCrop em culturas de Maracujá ou Fizalis? Que tipo de variáveis é que podem processar e otimizar para este tipo de culturas? Sim também temos alguns clientes com estas duas culturas a minha resposta é muito semelhante à do Góge portanto eu não estou por dentro de quem são ou que resultados temos mas sei que eles existem no que respeita a estas duas culturas em particular a mim parece-me que a gestão das regas a gestão dos nutrientes do Maracujá parece-me relevante bem como uma gestão de mão de obra da Fizalis que se assemelha a um mirtilo a um pequeno fruto portanto não é ou seja a Fizalis é uma planta que quase se dá em todo lado não há assim grande esforço agronómico para produzir para produzir para produzir bem sim vai haver esforço para produzir em condições e com poucos recursos vai haver esforço mas é bem mais crítica na parte da colheita que é muito semelhante a um mirtilo portanto acho que é por aí que podemos aportar maior valor obrigado gostei gostei de ver esta vossa ideia mas isto funciona numa casa agrícola de vários hectares com alguma dimensão mas como já foi referido e é verdade o nosso tecido agrícola é de propriedades médias ou pequenas provavelmente podia-lhe que comentasse embora já comentou não foi eu tentei pôr aquele slide precisamente para isto porque eu sei que esta é a percepção com que se fica quando se vê o ice crop mas a verdade é que nós as ferramentas que desenvolvemos foram desenhadas para pequenos e médios agricultores portanto isto funciona é aplicável tem preços comportáveis e traz vantagens a pequenos e médios agricultores portanto é uma questão de se for o seu caso de nos contactar e de experimentar a plataforma e ver por si mesmo o que é que conseguimos fazer Próxima questão esta é um bocadinho mais complexa relativamente aos dados penso que o processo deverá ser recolhido ver organizar relacionar e tirar conclusões assim se as conclusões portanto operações culturais recomendadas a realizar forem simples talvez o excesso de informação não seja um problema mas uma mais-valia será que isto faz sentido? é um bocadinho o tema que começámos por falar Angelo que é o problema temos dois problemas o tipo de dados que nos vem e a quantidade de dados que nos vem isto que este não sei se é senhor se é senhora perguntou na prática é um bocadinho isso quanto mais dados melhor é um facto mas é preciso depois saber lidá-los tratar deles e tirar valor deles no entanto dados todos do mesmo tipo também não são suficientes nós temos que captar dados de várias fontes de vários tipos de vários formatos então é essa a segunda dificuldade que é trabalhar essas diferentes formas de dados o que me dizem é quem tem estes dados recolhidos que depois conseguem encontrar em pequenas empresas internacionais que fazem tratamentos de determinado tipo de dados muito específicos ou seja que começa a haver o mercado sobretudo ao nível dos países do oeste e asiáticos de empresas para tratar dados ou seja querem que relacionem estes dados com aqueles ou neste tempo ou neste espaço certo e que fazem uma proposta dizer nós fazemos este tratamento por x dólares ou euros e que enviam os dados e depois vem o tratamento e fazem o pagamento sem dúvida é o tal processamento de big data que eu falava o problema desse conceito ou dessa abordagem é a utilidade desse resultado aquilo que nós tentamos fazer no IceCrop é fazer exatamente isso mas em tempo útil porque eu recolher dados durante 10 anos e depois os tratar eu vou ter informações interessantíssimas eu vou perceber padrões de clima eu vou perceber padrões de crescimento de produtividades eu vou conseguir perceber médias eu consigo ter muita informação super útil só que já passaram os 10 anos portanto foram 10 anos entre aspas inúteis nesse aspecto aquilo que nós tentamos fazer é a todos os dias fazer esse processamento para conseguir dia a dia dar essas informações para conseguir amanhã gerir o que se passou hoje ok é just in time just in time sou empreiteiro de mão de obra no Douro tem disponível algum programa para controlar e registar em servidor o trabalho das minhas diferentes equipas temos sim senhor é a ferramenta que está a ser usada eu falei há pouco complementos portanto é um dos complementos está a ser usado tanto por casas agrícolas para gerir a sua mão de obra como por técnicos e prestadores de serviços nesse mesmo sentido que nos pergunta portanto é uma ferramenta muito simples que indica quem é que está a fazer o que e onde é isto é super fácil de introdução de dados e depois a análise lá está a complexidade fica do nosso lado e depois fica simples de tratá-los portanto repito o que disse há pouco por favor enviem-nos um e-mail que nós mostramos do que temos ok obrigado referiu tem transparência na análise de dados quer isto dizer que dão acesso às análises de dados ou às ferramentas que utilizam seja isto simples descrição das análises ou chegando até a mexer em variáveis o que fazem o que vocês fazem é darem os outputs sim a questão começa por referiu que tem transparência na análise de dados só fazendo aqui uma pequena adenda aquilo que eu referi é que tentamos correlacionar dados diferentes de forma transparente este transparente significa que não importa como não importa quais os obstáculos uns falam com outros é como se eu tiver um vidro à minha frente que seja transparente eu vejo o que está do outro lado e não sei que o vidro está ali é um bocadinho esse o conceito não invalida a resposta à questão que é tudo aquilo que tentamos fazer é o mais transparente possível de forma transversal portanto os dados que um prestador de serviços sei lá um laboratório de análises que manda aqui o exemplo o resultado que ele dá está exposto está na plataforma e está ali o resultado que é enviado por ele naquela data com aqueles dados portanto isso é transparente a algoritmia que temos por trás e que trata esses dados para dar indicadores inteligentes isso é preparado até que o almoço ok no negócio da Wisecrop vale mais o fornecimento de equipamentos para recolher dados ou as subscrições de serviços que prestam aos empresários agrícolas a questão é custa mais comprar sensores ou custa mais subscrever o software quem é isso depende dos sensores depende do software é modular o nosso software para ter uma ideia os preços estão públicos podem ir ao nosso site e vê-los lá está na base da transparência que falava há bocado é muito a nossa posição de ponto de vista do software consegue subscrever ferramentas a partir de 29 euros por mês portanto este é o valor base se quiser um sensor de temperatura pode custar 200 euros é mais barato do que isto se considerar um ano de subscrição mas uma instação meteorológica pode custar 2000 euros portanto depende tem variações são muitos equipamentos e muitos serviços uma multiplicidade ainda bem porque há soluções é isso não seria mais conveniente fornecer umas tabelas ou formulários em via digital para o agricultor ir fazendo à medida das suas possibilidades ao seu ritmo ora bem vou responder da melhor forma que consigo formatos digitais de introdução de dados existem muitos o Excel é o mais evidente e o mais transversal hoje com o Google Forms e o Google Sheets o Excel Online já se consegue fazer isto de forma online o que nós fazemos é integrar esses dados portanto se vir no IceCrop uma complexidade acrescida que não o permite trabalhar com o IceCrop por algum motivo pode usar essas ferramentas e depois integrá-las de forma digital na plataforma já o fazemos com outros clientes acredita que Portugal irá estar na linha da frente da agricultura 4.0 podendo exportar tecnologia e que virá a ser um exemplo internacional e depois tenho uma segunda questão é como está a correr o processo de internacionalização da IceCrop quanto à primeira questão eu espero que sim acredito que sim estamos na nossa equipa a trabalhar para que isso aconteça siga-nos no Facebook veja as novidades sobre o Janota é algo que vem aí para tentar trabalhar este tema quanto à questão da internacionalização está a correr bem a seu tempo passo a passo estamos com um crescimento orgânico portanto sem investimento externo sem a rapidez de investimento que as startups tipicamente estão sujeitas e por isso o que eu digo é está a correr bem as coisas estão a acontecer a seu tempo e a seu ritmo já tenho aqui um negócio portanto espero que depois me pague a minha comissão na parte pecuária poderão criar parcerias com a ISUT muito bem fica registrado o nome vamos pesquisar para ver se faz sentido ok a IceCrop tem sentido alguma indecisão na tomada de decisão à contratação dos vossos serviços face aos preços que oferecem face a outros serviços semelhantes sim a indecisão acontece como eu dizia há pouco existem várias soluções muito específicas ou seja se pegarmos no tema da rega há N empresas a fazer a otimização da rega cada uma à sua forma e portanto quando a dor do produtor é otimizar a rega e vai ao mercado vê muitas soluções o IceCrop aparece lá portanto há aqui alguma indecisão quando tenta perceber o que é que cada uma faz e por que valor quando percebe ou seja quando igualamos a proposta de valores os nossos preços por norma na generalidade dos casos estão abaixo do nível médio do mercado portanto o preço por norma não é um obstáculo neste sentido a dificuldade muitas vezes é comunicar devidamente o que é que oferecemos para que possa ser comparável para não estarmos a comparar alhos com bugalhos não pode comparar um Ferrari com um Fiat portanto se estivermos a comprar um carro vamos ver a gama do carro que vamos comprar e depois dentro da gama disponível tem vários modelos cada modelo tem um preço portanto a partir daqui eu posso comparar e esse é que tem sido a nossa dificuldade a comparação existe nós argumentamos e o nosso preço está lá e quando percebe aquilo que nós conseguimos fazer o preço de facto está abaixo da média tenho uma empresa tenho uma empresa de prestação de serviços de mecanização para preparação de sol e sementeira de cereais no Alentejo que serviços me podem vender eu creio que é semelhante a outro senhor ou senhora de prestação de serviços do Douro temos um complemento que permite gerir a sua equipa e saber que trabalhos é que está a fazer cada um do seu pessoal e quando e quanto tempo demorou e quanto é que isso custou portanto podemos falar sobre isso enviamos um e-mail que esclarecemos as suas questões O ice crop faz sentido em parcelas de vinha descontínuas cuja área é inferior a um hectare presumo que por parcela Faz todo o sentido provavelmente se for um hectare no conjunto destas parcelas pequeninas o que eu diria é que do ponto de vista de equipamentos de instalação de sensores vai fazer pouco sentido porque o retorno que tira de um hectare de vinha vai ser difícil pagar um investimento de alguns milhares de euros em sensores mas eu falei há pouco há um sensor que custa 200 euros portanto se quiser monitorizar o clima numa dessas parcelas o clima perdão a temperatura e a umidade neste caso numa dessas parcelas o investimento é bastante baixo agora neste tipo de casos era aquilo que eu dizia começar por digitalizar a sua cultura é o primeiro passo ou seja temos ferramentas que o ajudam a tornar mais eficaz as suas tarefas diárias e que digitalizam tudo isto para mais tarde tirar um proveito maior que papel poderá ter no futuro o registro contínuo de vídeo nas operações culturais agrícolas junto com programas informáticos que podem controlar determinado padrão nas imagens quer como usual ou quer como pouco vulgar é uma boa questão eu acho que a dificuldade é a execução dessa gravação quando falamos em tratamento de imagem é um tema que eu não domino mas o tratamento de imagem carece de alguns padrões ou seja se a câmera for móvel fica difícil tirar padrões porque a câmera móvel com o digamos o objeto neste caso as pessoas o objeto de fogo móvel também pessoas a mexerem-se se a câmera mexe e o objeto mexe depois não se conseguem tirar padrões fica difícil ter referências portanto acho que a dificuldade está na captação se a câmera for fixa e tirar movimentos de pessoas e máquinas numa determinada área ao longo de determinado tempo depois essas imagens podem ser correlacionadas como dizem bem em vários padrões e esses padrões podem ajudar a perceber sei lá enxercamentos ou problemas de mobilização de sol ou plantas com maiores dificuldades de mobilização onde é que as equipas estão a empancar mais olha quase como o Google Maps das operações eu quando vou ao Google Maps fica vermelho ou amarelo conforme o trânsito portanto acho que podemos tirar coisas semelhantes de uma solução como essa agora o problema está na aquisição dos dados portanto as imagens a Wisecraw poderá implantar os serviços que proporcionam estufas altamente tecnológicas? diria com menos impacto do que em explorações com pouca incorporação tecnológica ou seja a nossa proposta de valor em estufas já com controlos automáticos com sensores tudo e mais alguma coisa vai mais na parte da gestão operacional em garantir que as operações que são feitas no campo pelas pessoas são otimizadas porque do ponto de vista de sensorização e de automatização as estufas mais evoluídas já fazem tudo e mais alguma coisa portanto aquilo que nós conseguimos fazer mais uma vez é ligar esses dados todos ter uma plataforma centralizadora de análise e controle desses dados mas depois a nossa proposta de valor passa para a mão de obra e a gestão mais operacional Tem sensores para instalar na minha exploração de kiwis em Aliveira do bairro para que possa armazenar em base de dados tudo o que se faz e passa na minha kiwicultura? Sim ou seja são as soluções que falei até agora portanto desde os sensores ao software temos soluções para instalar na exploração em termos de sensores específicos sendo kiwis sensores climáticos e de solo parecem-me cruciais ou seja no mínimo uma estação meteorológica e uma ou duas sondas de umidade do solo dependendo da área do que falamos mas parece-me ser crucial para uma gestão eficaz da rega neste caso e das operações de campo Mas a parte da mecanização também tem solução para isso? Para o registro dos tratores e das operações? Sim temos soluções para isso estamos a trabalhar em soluções mais automáticas menos dependentes de pessoas mas já temos soluções que monitorizam o percurso das máquinas e o desempenho das máquinas e das pessoas que lá trabalham Acredita que dentro de alguns anos a robotização do trabalho agrícola irá eliminar a mão de obra humana em trabalhos indiferenciados? Acredito que a mecanização está a evoluir num sentido que vem substituir pessoas em tarefas físicas em tarefas de esforço físico e lá está assumindo a palavra mecanizado não da parte mecânica mas da parte repetitiva essas tarefas vão ser as pessoas vão ser substituídas por máquinas acredito plenamente nisso porque é isso que está a acontecer em todos os outros setores o que é uma coisa boa porque as pessoas que antes trabalhavam da parte física portanto estavam como o corpo presente a executar uma tarefa mecanizada padronizada agora podem estar num escritório a pensar como melhorar o negócio ou podem estar a executar tarefas muito mais eficazes do ponto de vista de negócio portanto acho que vai haver uma realocação de postos de trabalho Ok Há ligação entre o IceCrop e qualquer software de faturação contabilidade há ligação direta? Sim já o fazemos com alguns clientes na prática é específico porque os softwares de contabilidade por norma estão padronizados ao cliente quanto mais não seja pelo tipo de artigos e a lista de artigos que cada empresa tem portanto o que fazemos é uma ligação direta a esses softwares para centralizar a gestão de inventários normalmente Ok então a nossa amiga Silvia Bilhões pede para comentar a implementação acho que o melhor exemplo é falar sobre a implementação da IceCrop nos Açores Já mostrei a tua cara Silvia ali na apresentação portanto sim mas é isso pegando nessa deixa então a Silvia trabalha na Associação Terra Verde e portanto aquilo que fazemos lá é na prática esta questão da digitalização dos agricultores os agricultores com quem a Terra Verde trabalha são muito pequeninos são muito variados com muitas culturas distintas e aquilo que a Terra Verde está a fazer é ou seja o IceCrop está a permitir a Terra Verde implementar por exemplo o Local Gap que é um sub-global gap na região local ali nos Açores e portanto eles estão a garantir que os agricultores estão a cumprir as normas para certificação para mais tarde evoluírem para o Global Gap e com isso abrirem o leque de mercado e de exportação e estão a fazê-lo com o IceCrop porque permite que esta organização seja feita de forma muito mais eficaz e que estas culturas que são pequeninas estes produtores pequeninos estejam digitalizados e cumpram as normas de segurança alimentar de segurança de produção que são impostas por estas certificações portanto acho que é acho que é um bom exemplo também daquilo que conseguimos fazer por realidades pequeninas nas explorações pequeninas Obrigado Nos vários anos nos vários anos que levam no negócio da agricultura de precisão o que evoluiu no vosso modelo de negócio e depois tenho uma segunda questão também da mesma pessoa quando iniciaram o IceCrop não estavam à frente do tempo e tiveram dificuldades a encontrar clientes Ok então começando pela segunda questão sim no início foi complicado encontrar clientes para a nossa solução o que me leva a responder à primeira questão que é como é que isto evoluiu portanto nós começámos por desenvolver hardware para monitorização era isto que queríamos fazer recolher parâmetros das explorações de forma fácil e barata na prática com o contacto com o sector percebemos que os agricultores mais do que dados a cru dados mesmo criam era informação criam dados processados e daí partimos para o desenvolvimento da algoritmia de previsão de doenças e pragas e necessidades hídricas com isto o software ou seja o software não a solução perdão a solução que tínhamos na altura que era uma solução de acesso remoto à exploração passa a ser um software de apoio à decisão ok porque já é um software junto com um hardware e esta evolução contínua por feedback dos agricultores e esta procura de novas soluções fez-nos desenvolver cada vez mais soluções de software e chegámos hoje ao sistema operativo agrícola que é um software que vive por si só mas que pode ser potenciado pelo hardware por isso foi isso que aconteceu na nossa evolução obrigado depois tenho aqui um texto com algumas considerações eu presumo inicialmente o primeiro parágrafo foi a escala das unidades de produção mas que sem dúvida tem sido uma mais-valia para os nossos agricultores presumo que seja o resultado das soluções alguns dos agricultores apesar da pouca escolaridade conseguem utilizar de forma autónoma a plataforma para a construção do caderno de campo tudo começa por aí estou a acompanhar esta é a continuação da Silva do que dizia em cima ela fala portanto da implementação do S-Crop nos Açores em que a escala dos agricultores é sem dúvida é pequena e portanto o S-Crop torna-se uma mais-valia e que lá está apesar da pouca escolaridade alguns conseguem utilizar as ferramentas de introdução de dados que temos ok depois a questão seguinte é não seria útil fornecer a título experimental o formulário do caderno de campo tanto é como o fazemos esteja à vontade wisecrop.com registar explora à vontade é gratuito ok os serviços da Wisecrop podem ser incluídos nos projetos jovem agricultor como serviços de consultoria e inovação em sistemas de rega dependendo do serviço sim ou melhor de consultoria não mas de inovação em sistemas de rega sim e de monitorização e de apoio à eficiência da rega sim normalmente isto está associado às tais sondas de umidade do sol ou aos sensores a parte do software vem aqui um bocadinho anexada a esta mas sim isso é possível ok na cultura de pistacho quais as vertentes em que o Wisecrop pode vir a ser relevante e qual seria a estimativa de custos por ano a ter para estas vertentes bom o custo por ano mais uma vez tem que ser analisado depende da área depende das soluções que queira depende se quer sensores ou não mas na prática para o pistacho um dos temas mais relevantes diria eu é a parte da rega e da fertirrega e portanto um controle fino deste tema creio que será a melhor aposta para iniciar a digitalização da sua exploração ok como é grande em engenharia como foi e tem sido o percurso de aprendizagem do domínio da agricultura alguns conselhos estamos provocatórios estou a perguntar consigo é verdade bem eu nesta altura eu costumo dizer que sim eu sou formado em engenharia eletrotécnica mas neste momento aposto que já tenho equivalência à engenharia agronómica também porque a experiência de campo já permite não é toda a nossa evolução foi com o contacto com os agricultores portanto tudo aquilo que eu pessoalmente sei e os meus colegas também vem não numa experiência académica mas numa experiência prática de campo e o Wisecrop tenta traduzir isto ou seja aquilo que nós fizemos ao longo do tempo e continuamos a fazer hoje é traduzir a linguagem agronómica e a necessidade de campo em funcionalidades técnicas tecnológicas em sensores em sites portanto a minha experiência como engenheiro eletrotécnico e de computadores fez com que eu conseguisse traduzir de forma mais fácil as explicações agronómicas que fui aprendendo e que fui evoluindo em funcionalidades práticas ok obrigado faz sentido utilizar o Wisecrop em estufas de ananás dos Açores creio que sim faz sentido tanto em termos de monitorização portanto a questão dos sensores é importante para a monitorização do clima dentro das estufas para a abertura das janelas etc mas mais do que isso a parte da gestão operacional como falava o registro das atividades o registro de campo é algo que é importante é algo que é importante ter em conta e toda a restriabilidade portanto os processos ou seja o ananás tem aqui vários processos na plantação é uma cultura muito demorada são ciclos demorados e esta restriabilidade estando digitalizada ajuda ajuda muita coisa por isso eu acho que é um ou seja no Wisecrop quanto mais não seja esta digitalização vem trazer benefícios significativos depois ao longo do tempo ok obrigado pronto para uma empresa de consultoria agrícola de que forma a Wisecrop poderia contribuir na melhoria do serviço de apoio técnico Reino Martino não sei se a pergunta é para mim se é para si mas se quiser eu respondo mas pronto eu posso complementar o futuro a minha resposta é o futuro seria fundir as duas empresas exatamente pode ser um bom caminho pode ser um bom caminho mas a nossa forma de ajudar é semelhante aquela que respondia acima que falava alguém perguntou de serviços de apoio técnico portanto aquilo que nós tentamos fazer é oferecer ferramentas de gestão centralizada dos vários agricultores que a empresa de consultoria técnica presta de maneira a que o trabalho deles mesmos seja otimizado portanto não tenham que deslocar diariamente a cada uma das explorações para inspecionar a exploração ou para dar recomendações podem fazer isso remotamente e cingir as deslocações e portanto os contactos direitos com os agricultores àqueles que realmente precisam no momento em que eles precisam portanto otimizamos aqui o processo já estão a trabalhar com empresas de cannabis medicinal que mais valias poderiam adicionar nestas empresas sim na verdade já as mais valias são muito semelhantes às outras porque o nosso posicionamento não vai pós-produção ou seja a questão do cannabis é muito delicada do ponto de vista legal e do ponto de vista da produção do resultado final ou seja a produção do extrato e o nosso trabalho termina na colheita portanto do como é que se chama está-me a faltar o nome mas enfim na colheita do cannabis vou dizer assim está-me a faltar o termo correto portanto quando esta colheita termina é como se fosse um fruto qualquer é aí que o nosso trabalho também termina portanto as mais valias são semelhantes é otimizar todo esse processo seja do ponto de vista operacional seja do ponto de vista técnico Última questão em que medida é que a Wisecrop funciona na apicultura e a sua utilidade? Há a semelhança também de uma questão passada da pecuária nós não somos focados em apicultura há outras soluções semelhantes ou com propósito semelhante ao Wisecrop direcionadas para a apicultura aquilo que nós podemos fazer é monitorizar algumas operações e alguns parâmetros que podem ser transversais a qualquer que seja a cultura nós temos de facto acho que Salveu é um cliente pelo menos falei disso com os meus colegas recentemente há um cliente que além da cultura vegetal que tem tem também apicultura e na prática traduziu as ferramentas que temos para gerir plantas para que aquilo pudesse gerir colmeias ou seja consegue fazer as mesmas coisas no Wisecrop mas o software em si a infraestrutura disponibilizada não foi desenhada para este propósito portanto adapta-se sim mas não foi desenhada para tal Ok estamos no fim das questões muito bem espero teres conhecido não eu estou mais mais que satisfeito primeiro porque gosto do tema e o tema é de futuro e segundo porque foi extremamente interessante desde o tipo de questões a também as respostas que foram dadas não sei se quer fazer mais alguma intervenção alguma síntese depois de tanta questão acho que já já esclarecia a maior parte das dúvidas eu ressalvo apenas aquilo que é lá está que é recorrente e agora nestas questões voltou a acontecer que é o mito de que o IceCrop é desenhado para grandes explorações não é verdade crescemos e nascemos dos pequeninos é para eles que vamos construindo e salientar também o que tive a oportunidade já de responder ali a outra questão que é o IceCrop tem uma versão gratuita disponível indefinidamente portanto são funcionalidades que estão limitadas mas que se calhar atendendo à dimensão e à realidade de cada um já serão suficientes para ajudar a melhorar alguns processos portanto registem-se explorem se tiverem dúvidas não tenham vergonha medo ou achem que vão criar algum compromisso connosco mandem-nos um e-mail liguem-nos mandem mensagem falem no Facebook nós temos vários canais de comunicação disponham da nossa equipa o que queremos é de facto percebam que o nosso propósito é ajudar a agricultura portuguesa queremos puxar isto para a frente e tentamos fazê-lo da forma que sabemos que é digital e as soluções que temos são desenhadas nesse sentido portanto obrigado também a todos pela participação e pela vossa atenção da minha parte estou completamente disponível para o que for necessário pelos contactos que já referi e obrigado mais uma vez ao engenheiro Martini e ao espaço visual pelo convite e pela oportunidade de estar aqui nós é que agradecemos a massa crítica que nos trouxe a transparência o debate ou seja saímos daqui todos mais enriquecidos é isso que nós que nós buscámos neste espaço dos agro-meetings às quintas-feiras entre as 21 e as 22 e 30 que já o fazemos há 11 meses portanto estamos praticamente há um mês de fazermos um ano que temos este tipo de eventos digitais portanto que começaram com o primeiro confinamento e que para nós e sobretudo também para quem assiste nos parece uma boa solução porque comodamente em casa podemos ter acesso a players diferentes de diferentes atividades com diferentes experiências é isso que nós queremos é trazer aqui experiências e que sejam expostas porque a experiência de cada um é única portanto não vale mais ou menos que as outras valem vale pela experiência em si pelo conhecimento e sobretudo por uma máxima que eu tenho é que se todos nós na agricultura pudermos aprender com as faturas dos outros a agricultura vai evoluir mais e os agricultores vão viver de uma forma mais digna nós voltaremos na próxima quinta-feira com um outro tema que é o vinho verde portanto gostar da arte da fileira do vinho verde o conferencista é Manuel Pinheiro é o presidente da comissão de viticultura da região dos vinhos verdes e portanto venho aqui a este a este fórum portanto fazer fazer uma uma exposição explicar o estado da arte da fileira do vinho verde e responder às questões dos participantes agradeço mais uma vez ao Tiago Sá ao Wisecrop a disponibilidade de estarem aqui connosco foi um enorme gosto também à equipa da Wisecrop também a todos a todos e a todas que participaram portanto muito obrigado e portanto uma boa noite saúde e até à próxima quinta-feira obrigado a todos obrigado e boa noite